E ele continua, grande mestre, com a possível política do etanol, os carros elétricos sendo deixados de lado. Esse cenário pode ajudar as sucro-alcooleiras, mas eu cuidaria com a questão do carro elétrico sendo deixado de lado. Eu acho que a gente tem, quando a gente tem implementação de, qual foi o, não sei se foi a lâmpada ou o rádio que demorou, acho que foi o rádio, que também teve um processo assim, de você ter a galera inicial assumindo, aí parece que vai morrer e arrefece, aí a galera assume de novo. E quando você tem uma mudança, uma quebra de tecnologia, uma mudança de tecnologia muito agressiva, historicamente você tende a ter, não quer dizer que vá, mas historicamente você tende a ter, especialmente quando é uma tecnologia que claramente tem tudo para encaixar, historicamente você tende a ter momentos de ups and downs, certo? Você tem momentos de grande evolução, e aí você esbarra em alguma dificuldade estrutural da coisa como um todo, e aí você tem um forte arrefecimento, e aí você tem mais uma onda de grande adoção, e aí vai até que vire a coisa original, até que vire o efetivo usado por todo mundo. Com o veículo automotor também foi assim, certo? Você não teve, não se matou, não se apagou os cavalos do dia para a noite, e aí passou a dirigir carro, certo? Então assim, não acho que a gente tenha os carros elétricos sendo deixados de lado, eu estou rindo do que você está escrevendo ali embaixo, de sucropoleiras. Sem problema, não tem erro nenhum, a autocorretora acontece direto. Eu não acho que a gente tem, não sei se foi isso que eu queria dizer, mas eu não acho que a gente tem os carros elétricos sendo deixados de lado, eu acho que a gente teve um estouro inicial dos carros elétricos, e agora a gente tem uma baixa natural, que é justamente olhando novamente para os híbridos, vendo ali que a transição talvez seja mais longa do que eu esperado, um pouco mais problemática do que eu esperado, um pouco mais difícil do que eu esperado, um pouco mais, você tem o petróleo para levar em consideração e por aí vai, então acho que não tem propriamente carro elétrico sendo deixado de lado. Quando você tem ali possível aumento da mistura de etanol, por exemplo, com relação à gasolina e por aí vai, maior demanda é sempre uma positividade a mais, mas eu reforço que o mercado se encontra e se estabiliza, certo? Você não tem como ter o etanol com maior demanda mantendo o nível de produção atual sem inflacionamento do preço. Se você tem inflacionamento do preço, naturalmente a gasolina fica mais competitiva, e naturalmente aquilo ali começa a ou estimular a produção mais agressiva, ou pressionar, reduzir a demanda e pressionar o nível de preço para baixo. Então, assim, você acaba tendo o mercado se estabilizando, e quando eu falo de etanol, você não tem só esse fator da questão da mistura do etanol no combustível, você não tem só o fator da competitividade com a gasolina, você tem o fator da competitividade com o açúcar, você tem uma cacetada de outras coisas. Então, eu acho que, assim, é querer chutar demais, dizer que melhora o cenário para a sua cocoleira, sabe? Você tem muitas variáveis, e essa é a parte, inclusive, que eu tenho de problema. Você olha a análise que eu tenho da Raizen, a análise que eu tenho da São Martinho, e você vê que a grande parte do problema que eu tenho é o quê? Eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer previsão com tanta variável exógena fora da operação desse jeito, certo? Quando eu tenho produção industrial, a Havaianas ali, por exemplo, eu tenho algum nível de efeito negativo com relação à operação, ou positivo com oscilação do preço da matéria-prima, mas é um fator dentro de toda uma gama de fatores, e 95% dos fatores eu controlo, certo? É uma coisa diferente de sucrocoleira, que eu tenho clima, competitividade da gasolina, competitividade do etanol de milho, nível de importação do etanol de milho, quanto vira açúcar, quanto vira etanol, dinâmica de demanda por combustível, política pública, e por aí vai, certo? Eu acho que é muito complicado com um fator desse, que não é também um dos fatores mais relevantes, é algum fator, mas não é um dos fatores mais relevantes, querer dizer que o cenário ajuda a sucrocoleiras, tá? Acho que não tem como fazer, não me vejo tendo como fazer esse tipo de afirmação, tá? André, e ele, só para deixar claro aqui, ele corrige aqui, tá? Obrigado. Obrigado. Obrigado.